Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Duca Eu não ouvi direito Eu disse Duca E por que não? Porque somos os gostos Mais civis bárbaros do mundo Por onde passamos Amigos, ergam-se, ergam-se Se olharem para dentro de vocês mesmos Verão que podem ser felizes novamente Que isso, cara, que isso, cara Já sei, já sei E agora, provando que o perdão, sim O perdão é uma dádiva divina Estendida a todos os humanos Você Não, não tenha medo, vem Devagar, não tenha medo Opa Você é meu amigo Agora você Então Você 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 Vem cá Você quer chuchuco Legal Eu te amo Não, menos, menos, menos Eu espero que a partir de hoje Vocês sigam fazendo o bem Sem olhar a quem Assim seja Foi um prazer Adeus Amém Obrigado Peregrino Peregrino Volte aqui É, volte aqui Clemência, senhor Clemência, senhor Receba como prova da nossa amizade Hã? Que música Ei! Me adiciona no Orkut Amém